Os treinos da Caldense nesta fase de pré-temporada tem sido de muita intensidade, não só na parte física, mas também técnica e tática. Aos poucos, os jogadores vão se acostumando com os métodos de trabalho do técnico Jean Rodrigues. A diretoria confirmou três jogos treino como preparação. No dia 22 de dezembro contra o São Bento, dia 29 contra o Rio Claro e no dia 8 de janeiro contra o 15 de Piracicaba. E o treino fica bom a partir do momento que o atleta dá tudo dele em campo. É uma coisa que eu bato para eles muito. Pô, o treino foi bom, foi bom porque vocês deram tudo, porque vocês colocaram intensidade, porque a comissão dá uma cobrança. Então eu estou muito satisfeito pelo que foi feito até agora, pelo empenho que está tendo de todo o elenco e satisfeito com a evolução até da parte tática que está acontecendo até hoje. Os jogadores estão se empenhando ao máximo para buscar a melhor forma possível para o campeonato mineiro. A Caldense estreia em casa no dia 26 de janeiro no estádio Ronaldão contra o América. A gente começar a pré-temporada antes, claro que a gente tem algumas vantagens, mas vai bastante do condicionamento físico, da entrega do pessoal e isso está acontecendo bastante. Então eu creio que a gente está se preparando bem para fazer uma boa estreia no campeonato e fazer um campeonato bom. Acredito que está sendo boa, bem proveitosa, né? Aproveito para tirar o máximo de cada treinador que passa aqui. Com o Ronaldo não está sendo diferente. que a gente possa fazer um bom campeonato, se preparar da melhor forma possível para que a gente chegue a um nível muito bom para a competição.